No livro de Allan Kardec, O Seu Inferno, capítulo número 7, há uma página extraordinária que se chama Código Penal da Vida Futura. São 34 itens que dariam para um verdadeiro tratado de jurisprudência ou de direito internacional. E Allan Kardec considera exatamente essa questão. Ele diz, por exemplo, todos nós erramos. Quando nos damos conta, nós nos arrependemos. Passamos pelo primeiro estágio. Ao nos arrependermos, nós sofremos. Expiação. Mas isso não basta. Depois que nós nos arrependemos, então o que fazemos? Pedimos desculpas. Mas isso não basta. É necessário anular o mal que nós fizemos. Através do bem que possamos fazer.